Hoje nós iniciamos uma série de Ben 10 no Minecraft, onde teremos vários Omnitrix e Aliens para descobrir. É, Frizz, então vai ser eu e você nessa aventura. É, e se prepara, cara, porque eu vou fazer os melhores Omnitrix de todos. É, Frizz, você pode até tentar, mas eu vou fazer todos primeiro. Bom, pessoal, então iniciamos a nova série aqui no canal, que basicamente é a série de Ben 10. E, cara, de verdade, eu tô muito animado com essa série aqui, porque, mano, é uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz, pessoal. E eu já queria começar essa série aqui com o pé direito, e a primeira coisa que eu queria começar a fazer, pessoal, é o meu primeiro Omnitrix. Então, por isso, eu vou ter que pegar algumas madeiras. Ah, eu vou pegar só uma, só pra gente fazer uma craft table mesmo. Porque, assim, pessoal, a gente consegue ver aqui qual que é o craft, o primeiro Omnitrix que a gente vai fazer. Nossa, olha o trecho de Omnitrix que tem aqui nesse mod. Mas o primeiro que a gente vai fazer, basicamente, vai ser esse aqui, ó. O Omnitrix comum. E, pelo que eu tô vendo, o craft, ele é bem simples, mano. Que é apenas duas esmeraldas e um relógio. Que faz com quatro ouros e um pó de redstone. Tá, esse aqui é um craft um pouquinho difícil. Porém, né, tão impossível ou não. Então, já deixa eu pegar aqui minha craft table. Pegar também, né, mais algumas madeiras pra mim. Tá, só já peguei então algumas madeiras. Meu Deus, já tem um bicho pra atacar. Sai fora aqui, véi. Como assim? Sai, tá. Ah, véi. Ah, isso aí não tava no roteiro, tá. Porém, tudo bem, mano. Inclusive, nossa, tá ficando de novo. Já tem muito monstro aqui. E, véi, olha o tamanho da estrutura que surgiu ali. O legal dessa Adam Pack aí de baixo é que tem muito monstro novo. Tem muito boss diferente. E com isso, pessoal, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bastante coisa nova. Explorar muita coisa diferente também nesse mod. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, basicamente, é só descer nessa caverna. Porque com a cazinha ali, a gente vai precisar de ouro, esmeralda. Então, assim, a gente vai precisar de dar uma minerada. Então, é por isso que a gente vai fazer, pelo menos, essas ferramentas básicas aqui de pedra. Porque agora, pessoal, a gente vai entrar nessa caverna que tá aqui embaixo. Que é uma caverna muito grande, por sinal, pelo que parece. Mano, eu acho que tá vendo... Vamos lá de cima, atacando. Sai fora. E como eu falei dizendo, a gente vai ter que estar lá, pessoal. E a gente vai demorar um pouquinho a sair. Até porque é uma coisa que eu mais quero agora. É craftar esse Omnitrix do Ben 10. E olha, mano, já tem até ouro aqui em cima já, véi. Caraca. Ok, mano. Já tô vendo que tem mais um Iron aqui, então. A gente já pode fazer uma picareta de Iron também. E também derrotei esses bichos que tá vindo aqui me atacar, né? Sai fora, o zumbi sai. Ok. E é, mano, eu tinha o zumbi aqui mesmo, né? Aí, consegui então fazer uma picareta de Iron. Agora é só a gente pegar já esses ouros. E boa, pessoal. Nossa parte aqui já tá ficando pronta. E eu acho que a coisa mais chique que a gente vai ter que fazer vai ser procurar algumas esmeraldas. E nossa, mano, fazia tanto tempo já que eu não jogava um Minecraft mais Vanilla assim, véi. Que eu, de verdade, nem lembrava como era. E só agora que eu tô jogando, pessoal. Eu descobri que isso aqui é muito difícil. É sério, na hora que eu tava ali fazendo, pessoal, minhas coisas. Chegou um tanto de monstro me atacar. Eu quase morri. Como, por exemplo, agora tá vindo mais zumbi ainda. Meu Deus do céu, véi. Ô, o que você tem que ser tão difícil? Sai, zumbi, sai. É sério, mano. Ficar derrotando o bicho de Minecraft não é tão fácil como parece, não, viu? Mas, ok, eu vou focar aqui. Só em minerar mesmo. Então eu vou tentar até ser pro lugar mais baixo, ó. Já achei headstone também, que é o hit que a gente precisa. Boa. Ai, tem mais zumbi aqui. Ai, meu Deus, nossa. Olha o tanto de bicho que tem aqui. Sai fora, bicho. Tem diamante aqui também. Cara, eu não sei se eu fico com medo, feliz. Não sei que eu fico não, véi. Não sei que tem muito bicho aqui me batendo. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, quase que eu morro. Calma, calma. Deixa eu ficar de longe aqui batendo neles, pessoal. Ah, verdade, né? E rapidão que vai funcionar. Mas então, ó. Deixa eu pegar mais ouro aqui, que eu já vi que tem. Então com isso que ele consegue fazer já o relógio. E obviamente também, né? Deixa eu pegar esse diamante aqui, porque eu tenho certeza que alguma hora a gente vai precisar. E sai fora. Meu Deus do céu, que tem um zumbi isso? Sai, 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 sai. Sai, cara, sai, 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 sai. Meu Deus, mano, é quatro zumbis, véi. Sai, sai. Eu derrotei já dois, beleza. Vou derrotar o terceiro aqui agora. Mas tá chegando mais ainda. Tem um escorpião olímpico e são minhas. Tá, mano. Tomara que esse bicho aqui não seja bicho que me ataque e eu morri. Pessoal, eu não acredito nisso não. Eu morri por um zumbi. Meu Deus do céu. Mas tá, pessoal. Eu já cheguei então aqui de novo. Vamos continuar a nossa jornada onde a gente parou. Que eu acho que o único jeito que a gente precisa aqui agora é literalmente a esmeralda. Coisa, mano, que eu tenho certeza que vai demorar muito pra gente achar, viu? Sério. E cara, pessoal, mano. Olha o tanto de bicho que tá me atacando aqui, véi. Meu Deus. Não, cara. Sai, 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 véi. Ai. Ai, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Sai, sai, sai. Mano, meu Deus. Eu preciso correr, eu preciso correr. Corre, 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 corre. Meu Deus, mano. É muito bicho. Pera, mano. Eu preciso sentar dentro de uma parede, véi. Pera. Deixa eu fazer um cavão buraco aqui o mais rápido possível. Vai. Ai, meu Deus do céu. E... Mano. Isso aqui não é normal, não. Mano, tinha um tanto de bicho correndo atrás de mim. Tinha até um bicho parecendo ser um golem de fogo. Cara, de verdade, eu não entendi nada. Mas, ó. Deixa eu continuar comendo aqui, pessoal. Aqui, mano. Tá maluco, véi. Tinha muito monstro ali, véi. Isso é louco. Ó, aqui só tem uma aranha, véi. Essa aranha aqui eu consigo derrotar facilmente. E, mano, deixa eu continuar a minha mineração aqui, véi. Porque eu quero é achar a esmeralda, mano. Ó, e ó. Nossa, eu falo em esmeralda aqui do lado, ó. Mano, tô vendo que tem duas esmeraldas aqui. Uma do lado da outra. Deixa eu ver aqui, então, pegar elas. Nossa, véi. Finalmente, então, esmeralda. E deu a opção. Caraca, a gente tem só de duas mesmo, ó. Nice. Ok, mano. Finalmente, então, a gente já conseguiu o que a gente queria. E, ó. Tem mais uma aqui do lado, mano. Mano, obviamente, eu vou pegar essa aqui também. Leve a gente dele como reserva. Vai que a gente precisa pra alguma coisa futuramente. Mas, então, agora a gente já pode finalmente sair dessa caverna aqui, velho. E já tá me dando medo de tanta coisa que tá acontecendo. Ih, oxe, isso aqui é uma estrutura. Oh, mano. Ó, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ó, tem poção de edilagem. Vou pegar. Poção de regeneração também interessante. E, é, mano. Acho só isso aqui de interessante mesmo, viu. Não tem muita coisa, não. Eu vou pegar esse leite aqui só por causa do balde. Mas, então, ok, véi. Deixa eu sair correndo aqui. Porque, de verdade, eu não quero morrer, mano. E aqui tá com muito bicho, cê é louco, véi. Mas, obviamente, enquanto eu vou subindo aí, eu vou pegando os minérios que tem por aqui também, né. Olha, mano. Olha esse golemzão de fogo. Será que eu consigo derrotar ele? Ai. Não, 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 não. Não consigo, não. Caraca, véi. Dois, gente. O cara me deixou sem vida nenhuma. Caraca. Olha, ele tá vindo até de vida. Peraí, mano. Vou pegar alguns minérios aqui ainda. Calma. Meu Deus, agora sai correndo. Corre, corre, corre. Sai fora agora. Você não vai pegar, não. Ok, pessoal. Agora, então, que eu já voltei aqui pra cima. Eu vou colocar, né, minhas fornalhas aqui e tudo mais. Porque eu acho que vai ser por aqui mesmo que eu vou morar. Então, eu já vou começar, né, a colocar alguns itens. E, obviamente, que agora eu também quero fazer meu primeiro Omnitrix. Então, já deixa eu colocar todos os fornalhas aqui pra gente esquentar nossos minérios. Colocar todos eles aqui pra esquentar e prontinho, mano. Agora, a única coisa que falta realmente pra gente fazer o nosso Omnitrix é esperar um pouquinho. Ai, não. Ah, nossa, eu ia pensar que... Nossa, eu juro pra você que ia explodir alguma coisa aqui, véi. Ó, Creeper. Eu vou falar pra você, viu. Pra que você fez isso aqui na minha casa? Nossa, veja verdade, mano. Tinha esquecido como é que é difícil jogar Minecraft em si, véi. Cara, já tinha muito tempo que eu não enfrentava, sei lá, um zumbi do Minecraft e tudo mais. E agora eu tô lembrando o quão difícil é. Cê é louco? Ai, meu Deus. Quase que ele quebra a minha fornalha. Mas eu acho que a gente já pode pegar, então, alguns minérios aqui da gente. E antes de eu fazer meu Omnitrix, eu vou derrotar esse isqueleto que tá me enchendo o saco aqui, ó. Sai fora, mano. Vai lá pra baixo ali, ó. Tchau. Porque agora chegou a hora da gente fazer o nosso Omnitrix. É, vocês não estão vendo ele porque eu não tenho ainda, né? E mais um Creep explodiu e quase me matou. Ô, Creep, você tá vendo que eu tô tentando fazer o meu Omnitrix, não? E eu... Oxi! Caraca, véi. Que isso, mano? É o Freez aqui, véi? Caraca, pessoal. O Freez já tem o Omnitrix. Ele é o gigante. Mano, você já fez o Omnitrix já, Freez? Ah, rapaz. Ô, Zanirão, você tem que entender aqui que o cara é bom, viu? Caraca, olha isso aí. Já que você fez ele ali, derrota esse bichinho pra mim, por favor. Ah, eu vou te ajudar, Zanirão. Eu sou seu amigo, ó. Tô, eu sou quatro braços, fi. Que legal, véi. Eu vou fazer o meu agora, que eu acabei de pegar os itens. Mas, mano, que da hora que você já fez. Nossa, fez o seu rapidão, hein? Ah, rapaz, eu tive os esquemas. Eu fui na vila pegar a esmeralda. Ah, eu fui minerar mesmo. Mas, ó. Mano, que da hora, véi. Vamos fazer o seguinte. Depois que eu fizer o meu e tudo mais, vamos fazer uma batalha contra você? Ah, eu vou com o gigante. Tá, mas pode com o que você quiser, que eu vou te ter vontade de qualquer forma, Freezão. Tá, tá. Eu quero ver se é o seu relógio aí, cara. Eu quero ver se é o seu relógio. Mas, Zanirão, eu posso fazer outro relógio? Pode, pode fazer, não. Fica à vontade, cara. Eu sei que eu vou fazer o meu daqui a pouquinho ali. Ah, tá, beleza. Não, tá, não. Você vai ter uma surpresa, Zanir. Você vai ter uma surpresa. Tá bom, então. Falou, Freezy? É, pessoal, então isso aí quer dizer, mano, que o Freezy realmente já tem o relógio dele. E, véi, que da hora. Porque agora a gente precisa fazer um relógio bom também pra que a gente consiga lutar contra o Freezy. Enquanto isso, cara, não para de aparecer Creepy Aranha aqui na minha casa. Eu acabei de arrumar esse buraco aqui, véi. Ah, meu Deus do céu, cara. Para de estragar a minha casa, Creepy. Mas tudo bem, mano. Vou fazer o seguinte aqui, então. Deixa eu craftar, então, meus itens aqui rapidinho. Começando já, né, pelo relógio. Eu vou craftar apenas um. Não, não quero dois. E com isso, agora, então, eu posso vir aqui, pessoal, e craftar tanto o Omnitrix recalibrado, o Omnitrix Reboot, o Omnitrix Vermelho, dado bem... 10 vermelhos, ainda não explode, não! Não explode, não. Por favor, cara. Por que que explodiu? Mas como eu ia ir dizendo, pessoal, a gente pode fazer bastante Omnitrix. Porém, o que eu quero de primeira é o Omnitrix Normal. Então, já deixa eu pegar ele aqui. E com isso, pessoal, já parece mais bicho me atacar. Peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que entrar desde uma casa pra mostrar pra vocês, véi. Como assim, mano? Assim, eu só não sei que casa, porque as casas estão todas destruídas, véi. Mas, basicamente, então, a gente já conseguiu as primeiras Omnitrix, que quando a gente clica no botão direito, a gente é capaz de virar vários aliens, mano. Muito legais. Nossa, olha o tanto de alien top que tem, véi. Cê tá maluco. Aí, pessoal, mano, deixa eu virar o XRL8 aqui rápido, porque, mano, ele é muito rápido. E com isso, ó, a gente consegue fugir de qualquer mob. Caraca, olha isso, véi. Ele é forte, eu bati nos mobs, ó. Deixa eu ver. É, mano, forte não é, não. Porém, ele é rápido, né? Então, já, já é uma vantagem. Mas deixa, então, já me transformar nele aqui, porque eu quero testar outros alienígenas. Eu tô vendo, véi, que tem muitos aqui, mano. Nossa, a primeira geração é muito legal. E, por exemplo, deixa eu ver aqui um que eu acho interessante. Ó, o Cipó Selvagem, vai. Ó, se ele tem um ataque aqui legal, deixa eu ver. Nossa, ó, eu vou mandando várias coisas no bicho aqui. Ele fica meio lento. E vai só tomando dano, tomando, tomando dano. Mas parece que esse aqui é um pouco fraco, né, pessoal? Já que, mano, ele tá custando morrer, véi. Na mão, já tinha derrotado esse bicho aqui, já. Opa, mas pera aí, deixa eu ver. Ó, mano, caraca, não vale morrer, não? Pera. Tá, deixa eu ver se transformar, então, já do Cipó Selvagem. E, só, deixa eu testar o Chamas, véi. O Chamas, eu sei que tem o Bola de Fogo, eu consegui mandar só uma. Porém, pessoal, eu sei também que tem esse Lança Fogo, ó. Que eu posso mandar fogo nos insetos aqui, por exemplo, nesse bichão. E ele vai começar a morrer, não vai, ó? E essa, mano, aí sim. E, além disso, o Chamas também voa, véi. Olha que legal. Nossa, pessoal, caraca, agora eu tô muito forte, mano. Ó, inclusive, já tem até um Esqueleto aqui, já, já. Vou derrotar já com Chamas, por exemplo. Nossa, é muito topo esses ataques aqui, mano. Cê é louco. Agora, outra coisa que eu quero testar também, deixa eu ver o Twilight aqui, mano. Sei lá, um Alien que eu não testei ainda. Ahn, véi, deixa eu ver aqui o Fantasmático. Ó, mano, o Fantasmático já tem o poder também, que é o Assustar, ó. Deixa eu ver o que esse Assustar faz. Ó, deixa eu chegar aqui nesse mob, deixa eu clicar no botão direito e... Toma. Olha, tu começa a tomar dano, véi, olha isso. E eu consigo também ficar invisível, pessoal. Ou seja, ó, os mob continuam me acertando, mas, ó, eu fico invisível. Então, mano, eu consigo dar dano, assim, meio que sozinho. E eu também consigo voar com o Fantasmático, né? Exatamente, mano. O Fantasmático também consegue voar. Mano, eu gostei, viu? De verdade, mano. É um Alien muito interessante também. Mas, pessoal, pra eu me saber se o Alien é realmente interessante, eu já sei quem que eu vou ter que chamar. Eu vou ter que chamar o Jeremias. Vem cá, Jeremias, vem cá. Ah, ah, caraca. Eu quero que vocês conheçam o Jeremias. Ou o Ben 10, pra quem que ia chamar ele assim também. Jeremias, esse Alien aqui tá aprovado? É, vai falar nada não, cara? Pessoal, pera aí. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho, já que ele não quer falar nada. Mas, ó, você vai ficar aqui sentado me vindo jogar, hein? Cara, por que que eu sou assim, mano? Não faz sentido. Mas, então, pessoal, sério, esse Alien aqui tem muitos aliens legais, né? Que é o aliens da primeira geração do Ben 10, aquele clássico. Nossa, mano, tem até um aquático, véi. Você é louco. Mano, e parece que ele é muito rápido. Será que ele nada rápido também? Pera, deixa eu chegar aqui, rapidão, correndo na água. Nossa, é, mano, ele não nada tão rápido assim, não, né? Ele nada um pouquinho rápido sim. E parece que ele não morre afogado aí. Que legal, mano, de verdade. Outro muito legal, que também é Ultra T, ó. E quando a gente transforma nele, a gente tem o poder, mano, que deve ser bem forte, só que agora não tá de noite mais, né? Então a gente não consegue testar muito bem. Mas, pelo menos, a gente consegue testar no porco ali, ó. Deixa eu ver, ó. Já dei um ali no porco. Dei... Deixa eu dar mais um ataque. É, mano, morre em três ataques. É legal. E parece que a gente consegue também virar uma moto, mano. Olha isso. Eu meio que subo em cima da moto. E com isso, véi, saio voando, mano. Olha isso, caracã. Eu até sumi aqui. Pra mim, parece que é só ficar com o botão em cima aqui na do Ultra T. E a gente fica super rápido, véi. Que legal, mano. Mas eu vou falar pra vocês, pessoal, que o Omnitrix clássico é legal. Eu sei que é legal, viu, Jeremias? Porém, pessoal, vocês sabem que quando eu desafio o Freezer pra gente batalhar depois, ele falou que ele ia fazer outro Omnitrix. Ou seja, provavelmente, ele quer fazer um mais forte ainda. Então é por isso, pessoal, que eu quero dar uma olhada em todos os Omnitrix que a gente consegue fazer pra que a gente faça um mais forte do que o Freezer quer, entendeu? Assim, eu não sei qual que ele quer captar. Porém, eu sei, mano, que tem muitos Omnitrix interessantes aqui, como, por exemplo, o Omnitrix do cara do mal, lá que eu esqueci o nome. A gente também tem o Omnitrix recalibrado, que é muito interessante também, que até utilizaria o meu principal. Mas, por exemplo, tem o Omnitrix fantasma também, pessoal. Caraca, mano, tá? Nossa, eu de verdade não sei qual que eu quero fazer. Porém, mano, talvez esse recalibrado aqui, pessoal, seja interessante pra gente. Então deixa eu captar ele aqui também. E isso significa, então, agora, pessoal, que a gente tem mais um Omnitrix, ó, que é o recalibrado vermelho. E coisa que a gente tem muito Omnitrix também, véi. Cê louco, mano! Nossa, são vários Omnitrix interessantes. Porém, quanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, numa coisa que eu fiquei interessado. Porque, como vocês podem ver, eu só tenho, basicamente, uma barrinha de vidro, certo? E, querendo ou não, isso aqui é muito ruim, porque quando a gente tá batalhando com os maus, pessoal, é muito achando a gente perder, já que a gente tem pouca vida. Então é por isso que eu tive uma ideia. Será que tem algum Ale que deixa a gente com mais ida? Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, diamante, mano. Não, pessoal, o diamante deixa a gente só com uma barrinha mesmo. E olha! Mano, ele deixou a gente com o chão de diamante, véi, que legal, mano. Ok, véi. Isso aqui é legal demais, ó. Provavelmente, daqui a pouquinho, né, eu vou dar uma minerada nesses diamantes aqui. Mas, basicamente, isso vai ser depois. Porque eu quero testar o outro Ale com, por exemplo, quatro braços. E é, mano, parece que todas as alias aqui deixam só com uma barrinha mesmo. Mas, provavelmente, pelo que eu tô vendo ali, o quatro braço, por exemplo, dá um efeito de defesa. Ou seja, aí a gente deve tomar muito menos dano. E, bom, eu acho que a gente vai conseguir testar isso agora, porque tá ficando de noite. E eu quero testar pra ver se a gente vai conseguir derrotar vários mobs quando tiver de noite mesmo. Ó, mano, peraí. Já apareceu um fantasma aqui na minha frente, que não é no Minecraft normal. Então, já deixa, sei lá, mano, mandar a minha palma explosiva aqui nele, ó. Mas só tem que aprender a mirar direitinho. Pera, vai. Ih, mandei. Acertou, beleza. Nossa, mano, parece que vai vir agora me bater. Caraca! Mano, eu derrotei esse bicho aqui só com tapa. Ok, mano, ok. Isso aqui é legal. Ó, pessoal, eu tô percebendo que tem vários mobs aqui agora. Ih, mano, é impressão. E eles não tão vindo me atacar mais. Pera, deixa eu ver. Ah, o zumbi vai me atacar, mas o Creeper não, olha só. Mais uma coisa que eu quero ver também. É que, ó, mano, o zumbi tá me atacando, só que eu não tô mudando, ó. Eu tenho tanta resistência, mas tanta resistência, que basicamente eu não tô mudando por ele. Ih, mano, parece que é só o zumbi também que me ataca. Ah, não é. Aranha também. Mas, velho, nenhum deles me dá dano, ó. Nem o esqueleto, nem nada. Ô, tu até que é bem forte, hein? Mas agora uma coisa que eu quero testar, pessoal, é isso aqui, ó. Deixa eu mandar minha palma explosiva aqui nesses mobs, ó. Eles foram acertados, realmente. Porém, ó, não morreram. Mas e se eu der um tapinho neles aqui, ó, por exemplo? É, mano, é hit aqui em todos eles, mano. Cê é louco. Ó, esqueleto é tchau. Deixa eu testar, por exemplo, sei lá, no mob que nem me deu hit, por exemplo, esse Creeper, ó. Tchau também. Nossa, ó, ó. Mano, tudo tchau, velho. Cê é louco, ó. Mano, com um hit eu derroto qualquer mob que eu quiser. Nossa, que interessante, hein? E o lugar que eu quero testar isso aqui é dentro das cavernas. Porque a gente viu que lá eu passei muito sufoco. Mas então, pessoal, deixa eu já vim descer nessa caverna aqui que eu tava me derrindo nela e deixa eu ir exatamente, pessoal, onde os bichos me mataram. Se não me engano, foi de qual lado, mano? É, foi desse lado aqui, ó. Entrei bem naquele buraquinho. Então, peraí, peraí, peraí. É, mano, finalmente eu achei o lugar que a gente tava certinho, pessoal. Inclusive, aqui dentro parece ser meio que uma dungeon, né, velho? Deixa eu quebrar essa parede pra ver o que tem aqui dentro. E realmente, mano, é uma dungeon mesmo, ó. Tem vários baús, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. É tudo baú armadilha? Caraca, velho. Não, mano, a maioria dele deve ser armadilha. Porém, mano, ó, aqui. Nesse bicho aqui me dá dano, ó. Eu derrotei com dois sites só. E, mano, então agora eu tô bem protegido, ó. Posso abrir todos que eu quiser mesmo. E, ó, mano, caraca, é muita coisa que tem aqui dentro. Sai fora, cara. Sai, sai, sai dele. Deixa eu derrotar todos eles aqui. Porque, mano, realmente compensa muito, velho. Até tem esmeralda. Aí quando aparece um é só a gente derrotar e já abrindo os outros, mano. Caraca, que legal, velho. Mas então a gente já viu que a gente consegue derrotar todos os mobs, né, que spawnam aqui. Que é basicamente aquele baú. Porém, pessoal, o mobo que eu queria muito ver era aquele golem de fogo, sabe? Ele, literalmente, mano, spawnam aqui. Eu só tenho que achar um desses. Porque, mano, ele vinha atrás de mim naquela... Eu acho bem justo. Mas agora que eu tô forte, eu tô achando bem justo. E se ele quiser vir tretar comigo, eu tô prontinho. Opa, pessoal, pera. Eu acho que espanou aqui. Eu vou, espanou dois. Calma. Ó, primeiro, gente, eu quero ver se eles me atacam por vontade própria. Então, ó, por exemplo, agora não, pessoal. Não tá me atacando. Mas se eu chegar muito perto... Ó, eu também não me ataca. Eu só tô andando se eu encostar nele, ó. Já que ele é de lava... Ah, agora ele me deu um daninho. Mas, ó, deixa eu ver, então. Mano, olha isso, pessoal. Eu derrotei eles, literalmente, com, mano, três hits, ó. Um, dois... Nossa, dois! Ok. Eu, de verdade, tô muito surpreso com esses quatro braços. Então, ó, a próxima vez que eu for minerar agora é só trazer um minitix mesmo. aqui pra explicar pra vocês, eu acho, viu? Eu sei, né, que a gente tem esse minitrix aqui que é muito interessante e tudo mais, véi. Realmente faz muito sentido, mano. Eu ter ele aqui e por ele ser tão forte, eu não imaginava que eu não iria querer utilizar outro. Pois é. Eu sei que eu fiz esse recalibrado aqui que tem muitos outros aliens. Porém, pessoal, eu acho que isso aqui eu vou explorar apenas depois. Eu vou, né, obviamente, deixar o freeze lá, mano, com o minitrix que ele fez, que eu não sei qual que é. E vou deixar esse recalibrado de vermelho aqui bem guardadinho. Por quê, pessoal? Eu acho que eu vou utilizar o normal mesmo. porque, sinceramente, eu achei os aliens dele muito fortes, mano. De verdade. Então, eu acho que eu já tô pronto pra desafiar o freeze. E eu vou utilizar o mesmo minitrix que o Jeremias tem. Ô, Jeremias, espera aí, você tá de cabeça pra baixo? Aê, agora sim, ó. Boa. E, opa, Zendiral. É, Frizão, tá pronto aí já, cara? Ah, você tá vendo aqui, né, meu relógio, né? Tô vendo sim, tô vendo seu relógio. Ah, mas você nem imagina, viu, Zanel? Porque eu não vou usar esses relógios aqui, viu? Não vou usar ele. Você vai me dar ele? Ó, peguei. Ah, pode ficar, pode ficar, Zanel, sabe por quê? Ah. Porque eu tô com outro relógio, rapaz. Ah, você tem... Mano, qual que é esse? Esse aqui é o minitrix recalibrado de quando o Ben já tava adolescente, sabe? É, você quer dizer, Frizzy, tipo este daqui? Você tem? Mas, Frizzy, pode ficar tranquilo que eu vou te derrotar com o normal mesmo, tá? O comunzinho aqui, ó, que tá no meu braço. Ah, tá bom, tá bom. Você tá muito confiante, viu, cara? E, ó, lembrando, Frizzy, regras aqui. Vale trocar de alien no meio da batalha? Hum, acho que vale, acho que vale. Vale, então fechou, mano, ó. Eu já tô aqui pra escolher os meus, viu? É, eu também, eu também. Eu não sei qual que eu vou aqui, cara. Tem muita opção. Cara, tem muita opção mesmo, véi. Que verdade, mas, mano, eu acho que eu já sei com qual que eu vou começar. Tá, eu também já sei, eu também já sei. Então... Já sei, cara. Então tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Vai, então pode ir, Frizzy. Tá, beleza, tá. Beleza, Zanel, beleza, beleza. Vem cá, vem cá, Zanel. Cara, não tô indo aí, cara. Relaxa, ó. Nossa, falando de do que o XRL8 não dá muito dano, né, véi? Nossa, ele é muito rápido, mano. Ó, você tá, mano. Aí, nossa. Pera, pera. Não, troquei, troquei. Vou trocar, vou trocar. Calma. Aí, também, Caetão. Tomei muito dano, véi. Dá muito dano. Cadê você? Cadê eu? Eu sou fantasmático, cara. Não, não, não. Pera, pera. Meu Deus, velho. Tá, tá. Vou te dar uma chance, vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance. Então, cara, que agora eu virei, sei lá, mano, o feedback. Cara, eu virei o Friage. Ah, então tá. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, Frizz. Vira o Friage, então. Frizz, vira. Caraca, mano, é muito raio. Mas e aí, Zaniral, cadê eu? Você vai ficar nesse negócio mesmo? Sério? Ah, rapaz, você lançou um monte de raio. Ah, eu vou resolver isso aqui na força bruta. Vem cá, vem cá. Não, sai fora. Eu já saí voando, pera. Cadê você? Ah, tô aqui, rapaz. Nossa, velho, o cara virou o Enomossauro. Tá, mano, relaxa, véi. Nossa, mas o Enomossauro é muito lento, cara. Ih, quase morreu, véi. Quase morreu, tá, mano. Mano, eu vou trocar de alien de novo, vai. Tá, eu troquei de alien agora. Vem, vem, Zaniral. Vem cá, vem cá, vem cá. Qual é o teu? Eu sou o Fogofato. Mano, você virou um gigante? Aí, aí, aí. Para, para, para. Nossa, mano, é muito dano. Você virou um gigante, véi. Nossa, toma, 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 toma. Eu preciso comer. Caraca, Frizzão, mano. É muito forte, véi. Caraca, mano. O Fogofato ganhou do gigante, mano. Como? Mano, eu tava com muita pouca vida também, viu? Cara, teve um momento ali que eu acho que com três corações só, mano. Tá, louco, mano. Quer fazer mais uma? Tá, mais uma, mais uma. Essa aqui foi boa. Mas aí, foi legal, sim. Mas então, mano, agora é definitivo, hein? Quem ganhar, ganhou. Ah, mas eu já... Não, mas tá bom, tá bom, Zaniral. Vou te dar a segunda chance. Vou te dar a segunda chance. Ok, então, Frizzão. Já vou começar, então, a virar meus aliens aqui. E, mano, eu acho que eu não vou comentar o mesmo erro. E, já, mano, já vou começar com um muito forte dessa vez, viu? Na realidade, eu vou virar um legal. Eu vou virar um eco-eco. Ok, ó. Cadê você, Zaniral? Cadê você? Você não tá me vendo? Ah, tô te vendo sim, mano. Você é o branquinho aqui, ó. Cadê eu, Zaniral? Cadê eu? Poxa, velho. Mano, você desvia muito. Ó, você é esse aqui, eu sei qual que é o verdadeiro. Ai, moça. Mano, é muito forte. Muito forte, pera. Vem, meu Deus. Sai, sai, sai. Meu Deus, mano. Vai virar chamas. Mano, não, 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 não. Sai, velho. Mano, o eco-eco é muito bom, Zaniral. Caraca, mano, mano. Mano, eu fui amassado nessa prisão. Como assim, velho? Você viu o eco-eco? Ele tava fazendo os clones dele? É assim, é só que o clone dele fica invisível. Ah, nossa, que muito. Você fica com a sombrinha aqui no chão, tá vendo? Ah, eu tava tentando te enganar com o clone, mas não deu certo, mano. Não, cara. Nossa, mano. Caraca, velho, mano. O recalibrado realmente é muito forte. Aham. Nossa, beleza. Então, mano, é. Assim, não tem muito o que fazer. Pera aí, deixa eu já me transformar aqui. E a mano, o eco-eco é se o Metrix aí me amassou na batalha, viu? Ah, que genial. Vai ter outra oportunidade de a gente batalhar. Obviamente, feliz. Então, tamo junto, hein? Valeu, valeu. É, pessoal, infelizmente, então, eu perdi pro Freeze. E eu, assim, não é desculpa não, pessoal. Mas eu acho que eu dei uma nubadinha ali, viu, velho? Tinha muitas coisas que eu tava nubando. Mas tudo bem, mano. Mérito do Freeze, ele ganhou. Cara, o seu Omnitrix me decepcionou, viu, Jeremias? Olha pra mim. Mas tudo bem, pessoal. O Freeze foi mérito do Freeze ganhar. Eu, de verdade, mano, gostei muito desse Omnitrix. Mesmo ele sendo o primeiro que tem, né, velho? Muito interessante mesmo. Mas, obviamente, que agora o próximo que a gente vai testar vai ser este aqui, que é o Omnitrix. É calibrado. Porém, pessoal, eu quero muito saber de vocês uma coisa. Vocês gostariam que eu, e também o Jeremias, continuassem essa série de B10 juntamente com o Freeze? Se sim, pessoal, comentem bastante e também deixem muito like. Porque eu vou falar pra vocês, pessoal, eu fiquei de verdade apaixonado por esse addon. E, de verdade, eu quero muito continuar gravando ele pra vocês. Então, a continuação dessa série aqui só vai depender do feedback de vocês. Porque, realmente, eu não vou deixar barato o que o Freeze fez comigo hoje. E eu vou querer revanche. E, de verdade, eu vou deixar barato o que o Freeze fez comigo hoje. Tchau.